Olá meu povo, estamos de volta com Mega Man Battle Network 2, estamos procurando a Rove Estamos acho que no Cotoplaza? Ah é, a gente tem que ir lá falar com o pai dele, então é cair fora Há um desastre acontecendo por toda parte. A camada de ozônio e o neurônio está mais fina os raios estão torturando animais pessoas e plantas estão tendo enorme enchente sabórea o que é que está havendo não é seguro aqui o terremoto pode mandar tsunami em nossa direção ela está aqui assim que formos mais alguém sentir esse tremor é dano esse tremor o o o o o O que é isso? Já era? Por acaso você é protutor 140 Já vale alguma coisa O Kikmei lança 50 Vamos lutar Eu acho que é ele que tem o Kikmei É Aí sim O Kikmei 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 Agora a gente pode destruir o gelo vermelho O Kikmei O Kikmei O Kikmei o Kikmei Podia ter vindo Pera Ah, meio ridículo o jeito do ataque Ah Será que dá para ir para a Saboria agora? Dá Acho que eu tenho que sair para essa saída aqui Não Não Ah 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 Elas querem me atacar, mas... Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha agora, a gente pode ir para a Meropa, mas a gente quer ir para a Saborea. Eu vi uma navi cor-de-rosa em direção a Saborea 2. Como é que chegava a Saborea 2 mesmo? Ah, não posso avançar se eu não eliminar ele. Ah, por que o Zeus não está aqui? Ah, por que o Zeus não está aqui? Ah, não foi? Ah, não foi? Ah, não foi? Como podemos quebrar o gelo? Uma boa conversa Oh! Aleluia! Palma! Mega Man, você veio me salvar? Obrigada Mega Man, obrigada Lan! Agora posso entrar em contato com a Mail É, vi a e-mail Tata! Preciso falar com ela, deve estar preocupada comigo Não tanto quanto aquele maluco correndo ali Mail, estou bem agora, tudo graças ao Mega Man e ao Lan E a força superior que controla eles Desculpa te preocupar, volto já já Até mais então Mega Man, Lan Não morre Tomem cuidado, a rede parece estar diferente do que de costume Tá, e será fica isso? O que está acontecendo com a rede? Pelo menos temos que olhar informações Mas onde você acha informações? Talvez o maluco correndo ali que nem doido Devemos que fará 아�har Tá Talvez Alguém Tem super E aí, você sabia? Dizem por aí que é o gelo que está deixando o mundo doido. Foi que alguém postou no fórum, portanto, a informação é confiável. Ah, não, vou ter que ir para o fórum. Só que aí qual fórum eu vou lá do... Vale mais a pena eu desconectar e conectar do que vai demorar mais para eu voltar a pé. Não pode avisar todo mundo sobre o gelo. Ele ali não era o cubo da mulher rica, cara? Falei, é mais fácil e mais rápido eu desconectar. Até porque o negócio dela está próximo do plaza. Ah, camarão. Ah, pegou. Ah, não. Ah, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual que é o da rua? Seu sinu, yas, yas. Gelo, gelo, legal, bababá. Aqui. Vishnu, quem é o Doc? O Doc, medonho isso, eu bem que queria conhecê-lo. Mas pra chamá-lo eu precisaria dessa palavra-chave e ainda por cima ir na Undernet. Nandas urbanas são divertidas porque não dá pra confirmar elas. Quem é Doc? Boatos, a isso me lembra. Uma amiga minha me falou da Undernet, conhece? Lá tem um Underplaza onde navios perigosos se reúnem. Saca sólidos, até tem uma sala de fórum lá também. Dizem que se você postar uma certa palavra-chave lá, um navio chamado Doc aparece no Underplaza. E faz cura pra todos os tipos de vírus. Dizem que existe um informante no Underplaza que sabe a palavra-chave, mas... Com certeza ninguém aqui vai lá confirmar. Então pode ser só uma mentira, uma lenda urbana. E aparece no navio, a natureza acontece, não parece ter uma relação entre os dois, mas... Olha lá no bato aí que está tudo conectado, mas nunca a gente vai, normal, vai descobrir a conexão. Dá pra acreditar no que está acontecendo no mundo? Pô, agora... Ah... Vamos dizer que eles se conectam às outras plazas. Preciso usar porta-chave pra usá-los, mas onde será que se acha? É, dentro da rede tem quatro portões apagadas em uma certa área. O que será que são eles? Ah, também tem a informação sobre os gelos. É assim, tipo, eu não estou muito afim de ler todas essas coisas que estão aqui. Cristal de gelos estranho na rede, o que é aquilo? Que cacete, olha quanta coisa eu tenho aqui. Chegou o e-mail. Bem, o que era importante a gente já leu, o resto dane-se. Não sei se vai ajudar, por favor, leve isso para a sorte. Aê, Ero, nível 3. É isso que eu queria. Sem zin de ataque. Mas tá aí, meu povo, esse é o nosso episódio de Mega Man Battle Network 2 de hoje. Então, estamos retomando os vídeos aí normais. Salvamos a Rol, conseguimos quebrar gelo vermelho. Temos que achar, acho que está o Doc aí no... Na Undernet. Acho que a Undernet é na Meropa que a gente consegue, né? Bom que agora a gente tem a chave para ir até a Meropa. Mas a gente vai ver isso aí no próximo episódio. Então, até lá, tudo de bom. E fui! E aí